A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Olá, hoje dia 23 de setembro, estamos aqui para a leitura do nosso devocional Mesa dos Pães e hoje nós vamos ler aqui o texto com o título Bem-aventurados os regenerados por Deus. Em primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, está escrito Pois fostes regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Todos aqueles que já confessaram Jesus como Senhor, tendo sido batizados, foram regenerados espiritualmente e receberam uma nova vida em seu interior, a vida divina. Note que essa nova vida é incorruptível, pois não sofre alterações pelas coisas externas e naturais. Portanto, bem-aventurados são regenerados por Deus. Tais pessoas sempre serão vitoriosas, porque se descobrirem e liberarem essa semente incorruptível, elas andarão neste mundo, sem sofrerem dano algum pelas coisas externas. Precisamos descobrir a vida divina dentro de nós e vivermos por ela. Leia Colossenses, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 4 e em Mateus, capítulo 6, versículo 33 e em primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 19 e 20. Deus abençoe você e amanhã estaremos de volta, aqui no mesmo horário, se assim o nosso bom Deus permitir. Deus fala com você?